Varejista faz campanha LGBTQ+, infantil, e perde 9 bilhões de dólares de valor de mercado. E, meus amigos, quem lacra, não lucra. O exemplo da vez vem dos Estados Unidos, onde a Target, uma loja bem conhecida, sofreu um prejuízo de cerca de 9 bilhões de dólares. Uma filial da rede varejista decidiu engajar-se numa campanha polêmica para lacrar, né? O lançamento da coleção Pride, do inglês Orgulho, com roupas LGBTQ+, voltadas para o público infantil. A campanha publicitária da Target gerou uma inesperada onda de revolta nos consumidores norte-americanos. Nas redes sociais, o público promoveu uma enorme campanha de boicote à empresa. Não satisfeitos com o boicote, alguns clientes destruíram vitrines da loja numa evidente manifestação de indignação contra a sexualização das crianças nos Estados Unidos. Dentre os itens removidos pela empresa estão peças como maiôs femininos amigáveis que permitem às mulheres trans que ainda não passaram por cirurgias ocultar as suas partes íntimas. Roupas que recebiam temas satanistas e ocultistas também provocaram reações negativas no público. Gente, o mundo hoje está tão bizarro, tão nojento. Querem acabar com a infância das crianças, com a inocência das crianças. Antigamente, as crianças brincavam, iam para a rua, ficavam o dia inteiro brincando, pé no chão, se sujando de terra, de lama. Atualmente, eles querem sexualizar as crianças. Eles querem acabar com a infância da criança e que desde a primeira infância as pessoas comecem a pensar em sexo. Confundir a mente das crianças, poluir a mente das crianças. Colocar a dúvida, semear a dúvida. Ah, será que eu nasci menino, mas eu me sinto uma menina? Ah, mas eu gosto de beijar menina. Eu sou uma menina, eu gosto de beijar menina. Ou eu sou um menino, eu gosto de beijar menino. Colocam, enraíçam isso na mente das crianças. E criança, não deve pensar nessas coisas. Criança é criança. Tem que se divertir, tem que brincar, tem que ir para a escola. Depois, quando crescer, se essa dúvida surgir, aí você é adulto. Aí você é dono da tua vida, sabe o que está fazendo. Ou às vezes vocês nem sabem. Mas mexer com criança é uma coisa tão sórdita, tão suja. Sexualizar a mente das crianças. Crianças querem, a todo custo, que as crianças fiquem confusas em relação ao sexo, né? Que elas são, se é feminino, masculino, ao gênero. A todo custo, eles querem confundir a mente das crianças. E quantas crianças que agora estão confusas, E que daqui a um tempo pode ser que não estejam mais. E aí eles querem fazer cirurgia, tem criança, cara. Aí daqui a um tempo, na adolescência, a criança fala Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu era apenas uma criança, eu estava confusa. Sabe? Então, pai, mãe, sentindo uma coisa dessa, é um negócio muito escroto, sabe? Então, uma reação como essa aí, dos consumidores americanos, Deixa um recado bem claro. Que eles não querem que mexam com as suas crianças. Eles não estão de acordo com a ideologia de gênero. Que a cada dia, está tomando mais espaços. A todo custo, essa agenda aí da ideologia de gênero, Quer colocar gola abaixo. Essa questão que não é normal. Não é normal você querer sexualizar as crianças. Não, é normal e nunca vai ser. Tem criança que, por exemplo, a filha da Angelina Jolie, Que se sentiu um menino. E agora, está toda feminina. A menina se vestia igual um menino. E agora, mais velha, ainda continua a criança, Mas agora está com mais idade. Está toda se vestindo feminina, toda feminina. Com vestido, cabelo mais comprido. Então, quando você é novinho assim, Você não tem noção das coisas. E à medida que essa agenda vai aumentando, E vai tomando cada vez mais espaços, Cara, daqui a pouco, o que será do mundo? O que será do mundo? É muito importante que os pais, Eles se manifestem publicamente contra esse absurdo. Para essas lojas aí, que incitam isso, Estão querendo lacrar em cima das crianças, Tomem consciência. Porque só quando mexem no bolso deles, É que eles param com essa lacração. É de extrema importância, Os consumidores americanos, Terem feito essa manifestação aí, Porque mexeu no bolso da Target, De uma filial da Target. Deixem as nossas crianças em paz. A gente não vai aceitar essa agenda progressista de vocês. E o recado está sendo dado. Não é a primeira vez que uma loja tenta lacrar, E tem prejuízo financeiro. E vão continuar tendo prejuízo financeiro, Até aprender. A não querer lacrar, Mas apenas vender o seu produto. Sem lacração. Sem sexualização infantil. Aprendam. Aprendam. As nossas crianças, São o nosso bem mais precioso. E a gente não vai deixar que vocês, Façam o que quiserem. E confundam a cabeça, Dos nossos filhos, Dos nossos irmãos, Sobrinhos, Amiguinhos, Filho de amigos, né? Não vamos deixar. A direita hoje, Está forte no mundo inteiro. E é isso que vocês, Não aceitam.